Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu tô muito ansiosa para o vídeo de hoje. Eu abri essa discussão sobre tendências e você criar seu próprio look, criatividade, etc, há algum tempo atrás com alguns vídeos e sempre tem gente discutindo sobre esses comentários. Eu pensei assim, será que é possível você fazer uma tendência sem nem olhar a tendência? Como assim? Porque a gente tem a foto de inspiração do desafio. Muitas vezes essa foto de inspiração tá meio que pedindo aqueles itens da foto. Tem muita foto que você olha e fala, meu Deus, eu sei que item é esse. Aí eu comecei a pensar, e se eu criar um look? Depois é a tendência. Será que eu consigo acertar? Então, basicamente, a gente vai criar um look pegando os itens, nem que eles sejam caros, que a gente acha que vão estar nas tendências. Então, eu queria escolher um que tivesse um acessório para a gente escolher, né, na loja de acessórios. Eu não tava muito afim de pegar o dele, que parece óbvio demais. Queria pegar um que eu realmente tentasse descobrir o que que ia ser escolhido. Aqui, ó, perfeito. Viagem light. Ó, vamos analisar essa foto. Mala, a gente já sabe que tem um acessório de mala. Chapelão de praia. Quem me assiste há bastante tempo, bastante tempo, nem um ano, sabe que eu não curto os chapelão de praia. Praia, de praia. Vestidinhos soltos, sandálias ou tênis e óculos, né, todas estão usando óculos. Então, a gente tem alguns elementos. E a certeza, eu não costumo ver muito óculos em tendência, a não ser que seja pedido, né. Itens listrados. Com certeza esse chapelão tá sendo pedido. Gente, eu vou até comprar ele. Eu chuto que, ou essa bolsa aqui, mas eu acho listrado demais, ou até essa bolsa aqui vai estar na tendência. Eu não sei qual das duas, então, prefiro esperar um pouquinho pra chutar. Ela está usando uma sandália assim, né, algo assim. Talvez até essa daqui mesmo, não tem nada a ver. Eu vou querer uma coisa dessa, né, que tem mais cara de praia, mas... De fato, tá bem amplas as opções de sandália. Ó, até chuta essa daqui. Eu vou comprar, gente, vou mostrar pra vocês mesmo, que você tem que comprar um monte de coisa pra nada, né. Então, eu vou pegar a emprestada aqui de alguém. Vou pegar a top pessoa do momento aqui. Ah, que bom, ela tem todas as bolsas, não consigo pegar um parâmetro. Vou chutar essa bolsinha aqui. E agora a gente vai atrás do vestidinho solto de praia. Nossa, esse aqui tá perfeito, gente. Esse aqui tá realmente perfeito, mas eu não sei se esse seria o vestido escolhido. Talvez esse vestido... Não sei, tem cara. Tem cara, ele combina mais com os itens que a gente tem. Não é igual esse, que é mais, assim, vermelho, solto. Então, ó, a gente tem pra uma opção esse vestido. E pra outra opção, cadê o vestido, gente? Esse aqui também e esse vestido. Como eu falei, vou pegar aqui um óculos. Mesmo achando que na tendência não vai ter óculos. Vou pegar esse óculos que eu tenho mesmo. Deixa eu ver... É, esse aqui tá mais na cara. Baratinho, daí eu comprei. E cadê o vestido? Vou colocar o vestido vermelho, mas que fiquem com os vestidos que eu mostrei na cabeça. Porque eles realmente podem ser escolhidos. E eu vou colocar esse cabelão aqui, por mais que eu pense que eu realmente não sei qual cabelo seria escolhido. E vamos lá para a mala. E vou colocar um celular na mão dela. Não dá nem pra enxergar, mas eu vou pôr mesmo assim. Pensando bem, acho que essa bolsa pode ser a opção, talvez. Não sei se eles fariam essa combinação, assim, desse com esse. Ou desse com aquele. Ou desse daqui com aquele. Ou até essa bolsa que é meio aleatória. Então a bolsa tá um pouco difícil de decifrar. Mas aquela ali é muito barata pra ser escolhida. Ah, eu tô chutando esse look aqui. Eu faria sim, pra ser bem sincera. Óbvio que eu não compraria essas coisas, né, caras. Nem compraria uma sandália e nem um óculos pra fazer esse desafio. Eu ia fazer com as coisas que eu tenho. E é por isso que eu tenho dinheiro. Agora a gente vem aqui no COVID Fashion Brasil. Fotos. E o que que eu falei? O vestido vermelho tá aqui bem no meio. Gente, eu juro que eu não vi nenhuma tendência antes de fazer isso. Até porque eu não vejo tendências. E ó, o mesmo chapelão e eles fizeram combinação nas tendências, sim. E a mala, o que eu fiquei bem surpresa. A mala que tá na foto do desafio não está nas tendências. Porém, o vestido eu acertei. A sandália eu errei. E combinaçãozinha. Então, se você pega o listrado, você tem que pegar a bolsa listrado também. E o celular na mão eu também acertei. Só um detalhezinho. Então, vamos manter o que eu acertei. Agora que a gente já viu uma tendência, né. E o óculos, como eu falei, não tava na lista da tendência, né, gente. Agora a gente abre aqui em outro lugar pra ver. E olha o que eu falei. Aqui, exatamente, o vestido. A combinação da bolsa e do chapéu é a mesma. Só que eu tenho aquele brinco e o choker também eu posso muito bem colocar. Eu falei que o vestido era esse, gente. Sério. Ó, a maioria das combinações é essa combinação que eu fiz ali. Aqui tá mais diversificado. Eu falei, gente, você acha que eu vou tirar 5 pontos não sei quanto com isso aqui? Não vou, entendeu? E essa maletona aqui no meio da praia também não combinou. Faz sentido não tá aqui essa maletona. Só faltam os acessórios, joias no caso, que normalmente eu não vejo as pessoas colocando. Eu vou copiar isso, esse look mesmo. E no próximo vídeo de Covid eu falo qual foi o meu resultado. Pelo menos se você tem dinheiro e você gasta pra fazer um look, você consegue maximizar ele bem rapidinho, né. O importante é que vocês viram que tem sim como você acertar a tendência sem precisar ver, sem precisar fazer um clone. Você pode fazer do jeito que você quiser. E muitas vezes vai estar igual a tendência e sem querer. Eu já fiz isso milhões de vezes. E continuo não recebendo best look e top look por ter copiado ou feito parecido com a tendência. Muitas vezes eu fiz achando que eu tava sendo inovadora e fui votar. Tinha milhões de clones e eu nunca nem tinha dado uma olhada na tendência. Então realmente, gente, tendências são assim, tendenciosas, né. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever que eu tô quase chegando a mil inscritos. Tchau! 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 Tchau!